O caderno, né? Que a gente está fazendo aquele caderno, pra vocês irem colocando o resultado, né? Pra vocês guardarem, né? Como fazer esses processos que a gente vai, que eu vou ensinar pra vocês, né? Eu vou ensinar, são esses quatro modelos que a gente vai colocar no caderno, né? Pra ficar tudo bonitinho, pra quando vocês precisarem de lembrar de como era feito, você tem no teu caderno, que é como se fosse uma apostila que você mesmo monta, tá? Como se você estivesse na escola. Então, você vai assistir a aula, vai fazer os esqueminhas, vai fazer os drapeadinhos, cola no caderno, escreve tudo que você precisa escrever, que foi falado na aula, pra quando você precisar, você ter o lugar aonde procurar e achar como foi feito, tá ok? Então, vamos pra aula. Então, meninos e meninas, vamos lá. Então, são quatro modelos. Então, são quatro modelos que têm diferenças bem sutis, bem pequenas, que, ao você olhar, parece que são todos o mesmo modelo, mas não são. Por exemplo, esse branco aqui, ele tem, peraí, deixa eu tirar o... Ele tem um decote V profundo, esse decote V. Aqui tem um tecido de ligação em tule illusion, que se você não colocar, isso daqui vai ficar abrindo. Então, ele tem ombros estreitos aqui, então, ele é com um drapeado aqui, um drapeado aqui, e drapeados diagonais. Quando fala diagonais, são tortos, ele não é reto, né? Então, eles são diagonais aqui. Tem uma pala larga na cintura, embaixo do busto, essa pala larga também tem um drapeado, né? Então, geralmente, quando faz qualquer pala, assim, de vestido de noivo ou de festa, né? Que esse daqui parece ser mais um vestido... é um vestido de noivo, né? Então, você primeiro faz... a pala interior, a pala no forro, ela é estruturada com entretela, uma entretela grossa, geralmente entretela cavalinho, e por cima vai essa faixa que você drapeia em cima da pala. A mesma coisa acontece com o corpo. Você vai fazer um corpo com pences ou com recorte princesa, é muito comum usar em recorte princesa, por baixo disso daqui vai estruturar esse forro com entretela, e por cima vem essa parte drapeada, né? Então, geralmente, tem dois forros. Um forro, assim, aqui tem esse forro e esse forro pra dar acabamento nesse. E por cima do primeiro forro é que vai essa parte drapeada. Então, todo, geralmente, vestido de festa, vestido de noivo, que tem drapeado assim, ele tem dois forros por dentro. Por quê? Porque essa parte externa, ela é embutida na costura, no meio desses dois forros, tá? Então, esse é um modelo. Esse outro modelo, ó, vou até pôr aqui, deixar paralelo, pra vocês verem, ó. Se você ver, parece igual, mas não é. Esse daqui tem, né, três pregas mais profundas, ou seja, mais largas. Ele tem um recorte aqui. Não precisava do recorte, poderia fazer esse daqui na dobra, né? Mas tem esse recorte aqui no meio. E ele tem uma pala também, mas mais estreita. Por que que tem essa pala? Você pode fazer ele sem pala? O problema de fazer esse pala é que se você põe a prega lá na tua cintura, fica feio no corpo. Eu vou dar até mostrar um aqui e vou exemplificar, tá? Por quê? Porque quando você arca pra frente, ou você vai conversar, etc, isso daqui vai abrir, né, aqui na cintura e vai ficar feio. Não vai dar forma ao busto, não vai dar essa forma. E mesmo assim, como é uma pala mais estreita, de mais ou menos cinco centímetros aqui, ela vai ter que ter, essas pregas, elas são costuradas por dentro até embaixo do busto. Se você prestar atenção na foto, não sei se consegue ver, ele tem aqui assim, ó. Ele vem a costurinha até aqui, até aqui, até aqui, mas é por dentro, não dá pra ver. É no meio da prega por dentro. Então, isso faz com que fique a prega, apareça a prega, mas ela vai abrir mais na região do busto e aqui ela vai estar, vai dar uma firmeza pra evitar que isso daqui fique, sabe? Aquela prega que fica abrindo, né? Que fica feio. Então, esses dois aqui são parecidos, mas não. São, ó, costurado, prega mais larga, prega mais estreito, aqui no ombro e na cintura, e esse aqui só na cintura. Esse aqui, ele é todo assim, a estrutura é a mesma, tem que ter dois forros, um forro pra estruturar o outro. Mas nesse caso aqui, o forro não precisa ser exatamente entretelado. Por quê? Porque ele é todo mole no corpo, né? Ele é, provavelmente, como esses vestidos, né, eu, é, digamos assim, que você vê em sites estrangeiros, geralmente são chineses, né, são vestidos chineses, e o tecido sempre é, essa parte superior aqui, chifon, né, que chifon é um crepe, chifon é crepe, é um crepe chifon, né, um tipo de crepe, só que ele é bem fininho, bem fininho, bem fininho, quase que um crepe georgette de antigamente, mas seria uma versão mais sintética, mais, né, a saia aqui é um godê franzido, né? Não vou entrar no mérito da saia, porque a gente tá explicando outra coisa. Esse aqui também, ele é drapeado no ombro, e também, pra ele ficar assim, tem que ter uma estrutura interna, que pode ser de malha, malha e lanquinha por dentro, né, um forro, é, um forro só, ou... Mas geralmente tem dois forros, por quê? Pra embutir a costura, porque como é um tecido transparente, se você não ter o segundo forro pra embutir dentro, entre aqueles dois forros, deixar só aqui, a costura vai aparecer, porque ele é transparente, né? Não vai ficar bonito, embora, se for um vestido chinês, provavelmente não tem um terceiro forro aqui, tá? Esse aqui, ele é um vestido transpassado, então, ele não é envelope, que envelope é quando ele abre e se amarra, ou, né, ou tem botão. Então, ele é um vestido transpassado. Com uma manga godê, tem vídeo meu ensinando a fazer manga godê desse tipo aqui, tá? Então, ah, eu quero fazer esse vestido que você tá mostrando aí na foto, eu quero essa manga. A manga tem, é só você colocar assim, manga godê, Marlene Mukai, que você acha o vídeo. Ele também tem pregas aqui, né, mais, várias pregas. Desse lado também tem pregas, só que elas são costuradas, como eu falei. Como a parte da cintura pra cima, elas têm que ser costuradas até nessa região do busto, porque senão ela vai ficar abrindo, vai ficar enfolando, certo? Esse aqui foi pra exemplificação, do que não dá muito certo, ó. Ele é lindo, tá lindo na moça, já me pediram esse molde, a manga godê, que eu já ensinei, né, tem vídeo. Ele tem uma faixinha aqui, ó, na cintura de renda, né, um entremeio de renda, mais ou menos de uns quatro centímetros. E ele é franzido aqui. Então, esse aqui é muito simples, só cortar reto e franzir na cintura pra ajustar. Só que ele tem um probleminha, ele não tem, assim, não é costurado, nem nada. Então, tá lindo na modelo, porque ela tá certinha, hein, como se diz, com uma postura ereta, perfeita. Se ela arcar um pouco o corpo, isso daqui vai enfolar, vai formar uma bola, umas bolhas, né? Então, ele fica só bonito se você ficar andando retinha, ereta. Porque a partir do momento que você inclinar, ele já vai ficar feio no corpo, não vai ficar bonito, né? Por isso que muitas vezes você vê um modelo, você acha lindo, leva lá pra costureira, aí você faz, você acha, mas não ficou igual. É porque você não tem o mesmo corpo e também não tá com a mesma postura. E às vezes também não foi feito com o mesmo tecido, tem uma série de fatores. Mas esse modelo aqui, ele fica bem se você ficar empinadinha. Arcou o corpo aqui, vai enfolar, né? Porque não tem nada que segure essas costuras, nada que deforme. E o busto tem que tá muito perfeito, muito no lugar pra isso aqui dar certo. Porque esse, né? Porque tá quase que na cintura, não tá embaixo do busto. Esse aqui é só pra exemplificar, tá? Porque, por isso, né? Então, vamos lá. Vamos começar por este. Então, a primeira coisa, você vai fazer uma base de corpo com pés. Pés de busto e pés de cintura. Aí, agora, a gente vai... É, transfir. Primeiro, eu vou riscar onde eu quero esses... É, o decote. Então, primeiro, você pôr assim, eu quero um decotezinho, ele é sem manga. Então, eu vou diminuir o meu ombro, porque eu não quero esse ombro cobrir no meu braço. Eu... Tá dando pra ver? Tá, né? Eu vou diminuir esse ombro. Quando você vai diminuir o ombro, que você não pode é fazer essa curva assim, ó. Cavar aqui, porque senão você vai cavar na região que não pode. Você vai diminuir só o ombrinho aqui, ó. Você pode diminuir, no caso aqui, até dois centímetros. Dois centímetros. Aí, você determina quanto que você quer de ombro. Você quer, ó, o afastamento do pescoço. O que é afastamento do pescoço? Do pescoço até aqui. Então, é mais ou menos o afastamento do pescoço aqui, ó. De quatro centímetros a cinco centímetros. Então, você marca quatro centímetros aqui. Seria dois que eu teria que marcar, porque eu tô fazendo miniatura, né? Aí, você vem com o seu decote. Então, você vê que aqui na região do busto, ó, aqui, ele, né, ele vem mais ou menos na região do busto. E ele tem esse afastamento, que foi de Tula e Lusión. Se eu dividir aqui no meio esse afastamento, aqui vai dar mais ou menos quatro centímetros. Três a quatro centímetros. Metade de quatro, porque eu tô fazendo metade do molde, ó, metade do molde, eu vou colocar aqui o equivalente a... Eu vou pôr um e meio pra ser seis, é, pra... Perdão, vou pôr três pra ser seis centímetros. Desculpa, eu vou pôr um e meio pra ser três centímetros aqui. Porque eu acho um afastamento de quatro muito grande aqui. E é no rumo do busto, não é no rumo da cava, que é no rumo da linha do busto. Então, aqui, se eu pôr três centímetros, né, um e meio, mas eu vou pôr menos, porque eu tô fazendo miniatura. Aí, eu venho, eu vou, primeiro, eu vou vir aqui reto. Vou vir reto. Aí, eu vou seguir aqui até embaixo. Agora, tem um detalhe, que eu tenho que criar o quê? Essa pala. Essa pala aqui, ó, aí eu venho assim, fiz uma curva aqui, ó, você vê que ele tem uma curva e desce aqui reto, até onde eu quero. Essa pala, ela vai embaixo do busto. Então, um exemplo. Pra mulheres magras, digamos assim, ó, 34, 36, 38, 40, que são mulheres magras, aqui, essa pala é dez centímetros. Se eu pegar aqui, nessa parte, né, dez centímetros, que vai ficar embaixo do busto. Por quê? Daqui até aqui, vai dar embaixo do busto. Se você é maior, o teu busto, se tem busto maior, o busto vai ser mais pra baixo, né? Ele vai ser mais caído, ele vai ser mais pra baixo. Aí, isso daqui, geralmente, é oito centímetros ou seis centímetros. Por quê? Porque depende do volume do busto. Vou desenhar aqui pra vocês entenderem, ó. Aqui, teu busto, certo? Ate o corpo. Deixa eu desenhar aqui as costas. Aqui, teu bumbum, certo? Deu pra entender que o corpo aqui tá dando pra enxergar? Então, aqui, teu busto, certo? Aqui tá tua cava. Aqui, a linha da cava. Aqui, onde tá o bico, é a linha do seu busto. E aqui embaixo do busto. Quanto maior é o busto, né? E aqui, teu umbiguinho. Quanto maior é o busto, mais pra baixo ele for, ó. Ó, vamos supor que mais pra baixo ele for, menor vai ser essa distância da tua cintura aqui, essa faixa. Perdão, gente, o bico seria aqui. Porque o corpo feminino, a cintura, geralmente, é três centímetros acima do umbigo, tá? Então, aqui. Seria a faixa. Se eu tenho aqui um busto menor, eu tenho um corpo, assim, vamos supor, eu sou magra. Então, geralmente, essa faixa aqui, dessa daqui, até aqui embaixo do teu busto, é mais ou menos dez centímetros. Então, como que você vai resolver? Como é que você vai saber isso daqui? Então, aqui tá teu pescoço, certo? Aqui tá teu pescoço. Você vai medir daqui do teu pescoço, você vai pegar tua fita métrica, deixa eu fazer de vermelho pra vocês entenderem. E vai vir com a fita métrica, contorna o seu busto, contorna o seu busto, e tira essa medida contornando o busto aqui. Aí, você vai ter a medida, né? Que você tem que ter daqui, daqui desse ombro, desse ombro, até aqui, pra começar a tua fala. Vocês entenderam? Entenderam? Então, vamos lá. Terminando. Conseguiu compreender essa parte? Ou, né? Ou mede, né? Mas aí, se a medida acaba, eu vou ensinar e vocês vão confundir mais, que essa medida vai ser mais difícil de tirar. Então, não vamos complicar, né? Então, aqui eu venho com o meu decote até aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar a minha fala. Esse vídeo vai ficar grande, hein? Eu devia ter posto só um modelo pra ensinar, eu tenho que pôr um monte. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha pence e vou seguir com ela aqui pra encontrar com a minha pence de busto aqui, que nós vamos recortar. Então, eu tenho que encontrar um ponto de encontro da pence, de cintura, com a pence de busto. Deixei ali. Agora, eu vou desenhar as linhas que eu quero. Então, eu vou, ó, um, dois, três, quatro. Então, eu vou desenhar quatro linhas daqui dessa região e aqui também no ombro. Então, eu pego, porque como vai ter aqui no ombro, um, dois, três, também não posso pôr muito aqui assim, né? e quatro. Agora, a primeira coisa que ficou assim. Então, agora, eu já recorto o meu decote. Pronto. Já dei forma aqui. Agora, tem um detalhezinho. Quando a gente tem esse decote V, né? Eu vou dar aqui, desse ponto, eu vou seguir com ele lá em cima, ó. Daqui, da cava até aqui, mais ou menos na metade. Vocês vão entender, tá? Então, agora, eu vou cortar, eu vou eliminar a pence. O que que é eliminar a pence? Eu vou transferi-la, eu vou eliminar essa pence e vou transferi-la para os recortes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colar, tirar essa pence aqui. vou tirar ela aqui. Aí, essa daqui, eu também vou cortar ela fora. Mas, aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Precisava ter cortado, podia ter colado, né? Agora, eu vou ter que pegar a durex. Agora, eu vou pegar o durex aqui, eu vou fechar essa pence, esqueci, assim, ó. Vai dar forma do meu busto, né? Deixa eu colar bem aqui. Dei forma, ó. Deu forma. Agora, que eu vou cortar as linhas para eu abrir, né? Agora, que eu vou cortar. Aí, eu corto essa. Vocês vão ver que vai dar a diferença. Aí, eu corto essa. Eu corto essa. E eu corto essa. Eu vou numerar elas. Por que que eu vou numerar? Porque eu vou ter que separar ali, porque eu vou criar o drapeado aqui também. Então, um, dois, três. Porque, senão, depois você não consegue, né? E aqui é a sua. Então, vamos lá. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou, né? Separar totalmente. Como as fichas já estão... Opa! Põe sempre assim. Ô, meu Jesus. Fica aí quietinho, querido. Não sai do lugar, né? Agora, eu vou separar aqui. Agora, eu vou separar. Então, agora, eu vou criar o meu... Como se diz, né? O meu drapeado. Aqui no ombro... Cadê o branco? Aqui. Vamos misturar. Aqui no ombro, ele não é tão... Tanta prega. A prega maior é aqui na cintura. Por quê? Por quê que a prega maior é aqui na cintura? Porque aqui nessa região? Pra dar forma ao busto, certo? Então, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Então, eu vou dar mais ou menos uma distância. Um centímetro de cada um aqui, que você vai dar pequenas preguinhas. Ou você pode expor, por exemplo, dois centímetros, se você quer pregas mais largas. Aí, vai dar a tua escolha, certo? E aqui na barra, você pode colocar entre um e outro aqui, ó. Três centímetros. Entre um e outro, ó. Três, seis, nove, dez. Que aí vai dar bastante prega. Ah, mas eu não quero tudo isso de prega. Eu põe dois centímetros. Preguinha de um, né? Porque esses dois, você dobrou, né? Ó. Aí, esse aqui eu não... Nossa, eu pus aqui, eu esqueci. Que na pala, a gente tem que resolver um negócio. Isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou montar... Eu vou colar isso aqui. Deixa eu pegar uma cor... Tô com os papéis coloridos aqui. Agora, a gente dá um... Pra ficar mais destacado. Deixa eu ver se vai dar isso aqui. Vai. Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu tinha que montar aqui em cima, né? Primeira coisa, eu vou colar isso aqui. Eu vou colar isso aqui. Assim. Aqui. Aí, eu venho com esse. Lá, né? Vamos supor. Eu vou pôr de meio e meio, como se fosse um, né? Um. E aqui. Aqui, como eu tive transferência, ele vai ficar maior porque eu fiz transferência, né? Então, aqui seria dois. Agora, deixa eu apagar aqui. Aqui. Dois. Aí, aqui agora, eu vou pegar esse aqui, mais aqui a mesma coisa de meio e aqui o dobro. Eu tô pôndo um aqui, que seria meio aqui e aqui eu tenho que pôr ali, né? Aqui seria pra dois centímetros. Aqui, eu vou fazer o mesmo. Aqui. Meio. Ah, um, né? Eu tô falando, porque eu tô fazendo miniatura, mas eu tô falando como se não fosse miniatura, tá? Então, aqui. Como eu já tô treinadinha aqui, eu sei que tá dando um. Mas, você pode ir marcando. Desculpa, né? A gente devia, eu devia ter feito assim, ó. Você marca lá o pontinho e fica mais fácil pra você. Aqui. E aqui. Eu criei, certo? Então, ó, eu vou pôr número aqui, como se você fosse fazer na sua casa em tamanho real. Então, seria um, um, um e um. Aqui, dois, dois, dois e dois. Dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito de abertura. Pode ser dois e meio ou três, tá? Eu vou aconselhar dois e meio, porque também, se não, miséria pouca, né? Fica feio também. Aqui, ó. Aqui vai ser um pouquinho maior. Aqui, ó. Porque, lembra da pence que a gente abriu? Aqui vai ser o dobro. Então, seria, aqui seria quatro centímetros. Quer dizer, na verdade, seria, se você abriu três com três, seria maior. Aí, na hora que você coloca, né? Com essa distância aqui, você já vai ver que vai dar aqui os, os quatro e meio. Aí, agora, a gente recorta. Eu vou recortar aqui. E agora, a gente vai dar as pregas, tá? Eu vou dando as pregas aqui, ó. Aqui, vocês lembram que tem um busto, né, gente? Isso aqui vai formar o busto. Eu vou dar essa prega. Eu vou dando as pregas pra vocês verem como a gente tem que fazer, ó. Dou as pregas aqui. Você já faz isso no seu papel. Dá a prega aqui. Dá a prega aqui. Encostando as pontas, né, do seu molde. Dá a prega aqui. Deu, 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 deu as pregas. Aí, você pega e recorta. Deu as pregas, fechou, recortou, ó lá. Já ficou o sentido das pregas. Então, agora, lembra que eu falei esse risquinho? Aqui, eu tenho que tirar um pouquinho. Por quê? Porque se eu deixar, ele pode ficar aquele decote embabadando. Então, agora, eu quero tirar esse embabado do decote. Então, como é que eu faço? Eu vou vir aqui. Lembra do ponto onde eu marquei da pence? Agora, eu faço isso aqui. Lembra da pence? Do encontro da pence? Tá aqui. Ah, espero que eu não esteja confuso. Ultimamente, eu fiz assim, né? E aqui, eu vou pegar, pode ser pra qualquer lado, mas eu vou, né? Eu vou abrir pra qualquer lado, mas eu posso abrir aqui, aonde eu tô com esse aqui. E aqui, eu vou dar uma fechadinha. Tá vendo aqui no meu decote? De um centímetro a um centímetro e meio. Se tiver muito busto, um centímetro e meio. Eu vou pôr durex, tá? Não vai ficar bonito, mas eu vou pôr durex. Vai abrir mais aqui um pouquinho. Deixa eu colocar mais um detalhinho aqui. Pode ter, pode, poderia ter sido feito antes, ao invés de fazer agora, que eu tô fazendo, né? Poderia ter sido antes. Cadê a cola? Poderia ter sido feito antes, mas eu fiz agora, né? Aí, aqui, a gente vai corrigir esse decote aqui. Aí, na hora que eu fecho, 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 que eu fechar, no tecido, né? Que aqui tá só no papel. Se eu fecho... Deixa eu fechar aqui pra vocês. E eu fecho aqui. Na hora que eu faço o drapeado aqui em cima. Cadê um durex? Vou fazer assim, porque eu vou tirar, né? Pra pôr no caderno. Aí, aqui, você dá essa prega. Você dá essa. Você dá essa aqui. Você dá essa aqui. Eu tenho as pregas no meu busto. Tá dando pra ver? Eu tenho o corpinho assim, ó. As pregas aqui no meu busto. As pregas aqui. Essas pregas, eu posso costurar pelo menos três centímetros, ela por dentro. Quando fala costurar, é ela por dentro, aqui assim, ó. Você pega ela aqui assim, costura. Pega ela aqui assim, costura. Assim, ó. Certo? Costurar só nos três centímetros. Que é pra não ficar abrindo aqui. Olha como que já deu, tá vendo? O corpo do busto, o formato, as pregas, o drapeado. Já vai, já deu forma. E aqui, o decote, ó. Ele forma, não sei se dá pra ver. Essa pequena curva. Essa pequena curva. É que aqui, ó. Tá assim e aqui faz isso, ó. Pequena curva. Ó. Ele já dá formato. Não vai ficar com papo aqui. E bonitinho. Pronto. Esse aqui já tá pronto. Deixa eu tirar esse durex. Esse já tá pronto. Falta a pala. Então, eu já vou fazer no caderno. Deixa eu pegar esse aqui que nós fizemos. Aqui já tá, né? O vestido. Aí, você pega. Opa. Opa. Você fez, ó. Fica feio, né? Por isso que eu gosto de redesenhar. Vocês já prestaram atenção que eu refaço o molde, né? Depois que eu faço isso daqui que eu abro, eu não costumo colar papel desse jeito aqui. Eu costumo deixar daquele jeito e desenhar em outro papel. Ah, esqueci de cortar aqui. Por que que eu gosto de fazer assim? Porque, é, fica mais bonito, né? Fica o molde limpo. Agora, mas eu vou fazer assim que é pra, né? Pra vocês visualizarem as pregas. Porque senão também não vai visualizar, né? Não custa fazer. Mas fica feio o molde cheio de retalho de papel, né? Bonito não fica. Eu vou deixar aqui. E agora, a nossa pala. Lembra da pala? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a pence da pala. Tirar a pence da pala é só fazer isso aqui, ó. As costas do vestido, ele é simples, né? Provavelmente, pode ser com pence, com recorte. Então, né? Essa pala, se for nas costas... Hum, vai nas costas também. Deixa eu fazer aqui. Ó, a pala, eu tiro a pence, né? Isso daqui, essa pala aqui, que eu tô colocando, é pra você fazer... Aqui vai o forro. Essa aqui é a que vai o forro. Então, eu vou até escrever aqui, ó. Forro. Aqui é a dobra. Certo? Do tecido. Forro. O que vai por cima, aquele drapeadinho por cima, você vai pegar uma faixa de papel... Ah, papel, né? Do tecido. Essa mesma medida que você fizer na frente, forro. Frente. E aqui, você tem que fazer nas costas também. Você tem que fazer a mesma pala nas costas, né? Que a gente colocou aqui de... Como se fosse 10 centímetros. E você vai fazer a mesma coisa. Aqui, no caso das costas, você vai cortar também. E vai eliminar a pence também. E vai eliminar a pence também. Então, isso aqui é forro. Costas. Né? Então, o fio dele vai ser esse aqui, tá? Que vai ser o fio. Aqui é dobra, então, né? Forro costas. Então, deixa eu pregar aqui. Costas. Aí, sobrou, vamos pôr, um pedacinho aqui de pence aqui do meu... Da minha parte das costas. Eu vou medir esse pedacinho de pence, né? No caso, daria aqui meio centímetro. Se fosse um tamanho real. E eu tiro esse meio centímetro aqui nas costas, ó. Né? Eu tiro esse meio centímetro aqui nas costas. Certo? Aqui é duas vezes, porque aqui é uma vez, porque você vai pôr o zíper nas costas. Aqui... Ah, já tá escrito costas. E aqui as costas do vestido. Que você vai cortar essa parte de cima no forro, né? E no tecido principal. Então, esse aqui é a frente. Duas vezes. Aqui costas, também duas vezes. Aqui é o forro. Não, aqui é o tecido principal, porque nas costas é forro e tecido principal. Forro. Agora, essa faixa drapeada, você vai simplesmente pegar o tecido. Deixa eu fazer assim. Você simplesmente vai pegar o tecido. E vai drapeando em cima da faixa. Pode ser preguinha, pode ser franzido, né? Você vai drapeando em cima da faixa. Né? Até chegar àquela largura. O melhor é essas preguinhas pra baixo, tá? Preguinhas pra baixo. Você fez isso daqui, né? Drapiou. E você vai embutir entre os dois forros. Por isso que tem que ter esse forro costas. Duas vezes. E o forro frente. Tem que ser duas vezes. Por quê? Porque você vai embutir isso aqui entre um e outro, tá? E esse daqui é quatro vezes. Não vai ficar frio aqui. Por quê? Frente e costas. Forro e tecido principal. Principal. Tecido principal. Perdão. Deixa eu pôr aqui assim. Vou colocar duas vezes mesmo. Por quê? Porque aí você sabe que é duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro. Não precisa escrever. E isso daqui é a faixinha. Você vai drapear, né? A faixinha. Vai contornar. E entre um e outro você costura, ó. Pregou lá no cos. Passa uma costura aqui. Dobrou. Passa uma costura aqui. Dobrou. Passa uma costura aqui. Dobrou. Por quê? Pra não ficar fazendo isso aqui, né? Então, eu vou colocar, né? A faixinha assim. Eu vou pôr aqui, ó. Né? Vou pôr assim. Drapear a faixinha da... Vou só escrever aqui. Por quê? Pra não esquecer os passo a passo, tudo que eu tenho que fazer. Então, aqui seria... A faixa do cos. Do cos. Tecido principal. Você vai cortar uma vez frente. Ó, ó. Perdão. Uma vez frente e uma vez costas. Depois de todo o que... Depois que você já montou, a faixa da tua cintura tá aqui. O cos tá aqui. Aí, você vem com essa faixa, drapeia, alinhava tudo ali, né? E você faz isso daqui. Costura, costura por dentro, costura por dentro. Vai ficar as preguinhas sem aparecer. Espero que não tenha ficado confuso, mas o primeiro vestido tá aqui. Agora, meninos e meninas, vamos pra esse vestido aqui, que ele é mais simples, né? O decote dele é V. Ele é um V profundo, mas não exagerado. Então, ele é um V até a linha do busto, até aqui. Aqui no ombro, ele tem um afastamento de provavelmente três centímetros. Então, eu marco aqui, esse afastamento aqui. Por isso que é bom fazer a base com decote rente ao pescoço, como eu ensino. Tem a base lá no meu site. Eu vou deixar nos comentários a... O esquema de modelagem, aonde tá pra você fazer a base, se você quiser usar a base que eu tenho lá. Aqui eu vou recuar dois centímetros, vou refazer minha cava, porque eu quero, né? Ela aqui, ó, sem, né? Um ombro mais estreito. Se eu quiser mais estreito, eu diminuo aqui no decote. Ou aqui no ombro. Aí, é gosto do freguês. Primeira coisa, eu vou fazer isso aqui, né? Já criei meu decote. Ele tem uma palinha aqui embaixo de uns quatro a cinco centímetros. Eu vou colocar cinco centímetros, então, seria dois e meio aqui. Dois e meio aqui. E eu já corto aqui. Então, aqui eu já vou eliminar. Agora, eu vou desenhar, né? Essas minhas três pregas, que são mais profundas. E elas são diagonais. Então, elas vão aqui, ó, até o busto. Então, eu tenho aqui, ó, uma. Aqui, uma outra mais tortinha. E uma outra mais torta. Aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar as minhas pences. Certo? Perdão, esqueci de encontrar aqui. Lembra que tem que encontrar, né? Eu vou aqui. Aí, o que que eu faço? Colo. E já colo essa nessa. Vou colar a pence. Vou fechar ela. Vai dar formato no busto, ó. Ó. Fechei. Entenderam? Tá fechado. Deixa eu fechar direito, que esse daqui vai abrir. Deixa eu fechar com o durex. Deve ter posto no avesso, né? Pra não ficar aparecendo. Vou fechar com o durex, porque ele não tá querendo colar. Vai ficar assim. Já dei forma no meu busto. Não ficou assim? Bonitinho, ó. Ficou assim. Agora, eu recorto. Até encostar lá na cava. Ó, automaticamente. Até encostar lá na cava. Aqui eu vou em direção até onde der. Até onde der ela. Já vou tirar esse ombro aqui. Já vou cortar o meu decote V aqui. Nós vamos alterar esse decote V ainda. E eu tenho isso aqui, ó. Aqui eu vou ter que abrir mais. Aqui não dá. Ó, aqui já deu abertura só pelo transferir a pence. Olha pra vocês verem, lembra? Então, sempre cola a pence antes, aí depois você recorta, já sai as aberturas, né? Fica mais fácil transferir pence assim, nesse caso. E aqui eu vou abrir mais. Aí, aqui eu vou abrir mais de acordo com o quanto eu quero de prega. São pregas mais profundas. Provavelmente de três centímetros de profundidade, né? Então, você é três centímetros. A um e meio de profundidade dá três centímetros. Se você quer dois de profundidade, se você for tamanho plus size, né? Tem que ser dois de profundidade no mínimo. Aí você coloca quatro centímetros, né? Porque, ó, vai dobrar, certo? Vai dobrar a prega. Então, né? É o dobro da largura que você quer de profundidade. Vou escolher um papelzinho sem ser... Eu tô pondo colorido pra aparecer lá, né? Vou pôr esse verdinho. Já vou montar aqui. Depois eu recorto, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Ainda tem um detalhezinho, mas a gente faz depois. Que é aquele do, né? Já vou pôr cola até lá, já vou pôr cola até lá, já vou pôr cola até lá. Agora, ó, vou pegar aqui e vou abrir o quanto eu quero. Acerta sempre a cava pra você não tirar a cava do lugar. Geralmente, como eu falei pra vocês, eu vou... Ó, tá vendo? Tem que acertar bem esse molde. Aí, vamos ver o quanto que é de abertura, né? Então, eu tô pondo aqui... Eu tenho que pôr a mesma coisa aqui. Esse aqui já tá maior. E a mesma coisa. Nossa, deu certinho ali. Aí, aqui, eu colo. Eu já criei a minha prega. Certo? Agora, tá aqui, eu já criei minhas pregas. Mas eu tenho que dar prega e depois cortar. Isso é um segredinho bom. Porque aí, evita que você... Falte tecido na hora de você fazer essa prega aqui. Agora, aqui, da onde tava aquele... Aonde o ponto de encontro? Aqui, eu vou ir até a metade do meu decote. Depois, eu vou tirar... Vou cortar e eu vou tirar... Aqui, ó. Um pedacinho, né? Vou ajustar esse decote. Mas, primeiro, vamos cortar aqui, ó. Aqui é reto. Deixo assim, deixo esses bicos. Porque agora eu vou fechar as minhas... Vou já fazer aqui, ó. Eu tenho que ajustar. Eu vou fazer esse ajuste. Eu tenho... Quando eu vou ajustar, eu tenho que jogar pra algum lugar. Eu posso jogar pra qualquer uma dessas pregas aqui, ó. Né? Porque eu vou ajustar aqui o decote. Lembra? Eu vou ajustar o decote. Por que que eu vou ajustar o decote? Pra não ficar embabadando. E eu tenho que jogar pra alguma peça aqui. Vou jogar pra essa do meio. Na hora que eu fecho ali, eu tenho que jogar a abertura pra algum lugar. Durex de... Fica feio, não fica? Esse negócio. Nossa senhora. Fica muito feio. Eu não gosto tanto, não. Aí, aqui, ó. Né? Eu abri mais aqui. Tem que tirar com uma faixinha. Ah, ficou tudo remendado. Nossa. Eu vou fazer tudo no papel direitinho. Porque isso aqui não me agrada. Não me agrada isso aqui. Esse retalho. Fica feio demais. Mas, pelo menos, dá pra vocês entenderem e visualizar, né? Então, agora, eu venho e eu vou dar as pregas. Fechando aqui. Esse aqui não tá colado direito. Aqui. Eu dou a prega. Encontrando aqui, ó. Aqui eu dou a prega. Encontrando aqui. Fiz isso aqui. Aí, eu pego a tesoura e corto. Na hora que eu abro, já fica com os bicos pra não faltar tecido. Entendeu? Já ficou com os bicos. Mas, fica um molde bem feio, né? Aí, aqui, ó. Tá vendo? Eu ajustei. Agora, eu venho. Corto. Eu posso cortar, né? Como é um decote profundo, eu vou cortar. Ou eu posso, é, seguir aqui na parte que aumentou e vir aumentando, né? Então, ó. Aqui tá. Cadê minha palinha? A minha palinha, eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar, igual eu fiz no outro. Né? Uma palinha de cinco centímetros. E vai fazer aquele mesmo sistema que eu ensinei no outro vestido. Né? Aquele mesmo sistema. Qual que é o sistema? De drapear e costurar essa faixa que tá toda drapeada aqui por cima. Pode ser lisa ou drapeada. Aí, é gosto do freguês. Então, vamos lá no meu caderno. Olha como que fica feio isso daqui, tudo remendado. Eu não gosto. Qual foi que eu ensinei agora? Acho que é uma folha anterior. Mas, pra vocês visualizarem, né? Então, vamos lá. Aí, eu vou pregar aqui a frente. O meu caderno, né? Que é o caderno que eu falei pra vocês que é bom. Porque aí, vocês sabem, fazendo ele com miniatura, fica uma aula, né? A aula fica aqui. Aqui é dobra. Você sabe que aqui é dobra. Ou costura. Porque aqui é costura, tá vendo? No vestido tem costura. Mas, é que dobra. Eu vou tirar de dobra. Ou pus dobra. E o fio é aqui. Esse é o fio. Mas, pode fazer em duas partes, tá? Então, é quarenta frente. Você vai cortar, se for na dobra. Uma vez. Você vai cortar uma vez no tecido principal. Tecido principal, mais forro. Esse, como é um tecido mais encorpado, que pra dar certo. Que o corpo dele, é o mesmo tecido da saia. Tipo um setim bucol. Só que essa parte de cima, foi toda entretelada antes. Com entretela de malha, ou entretela mais fininha. Todo entretelado. Isso aqui é tudo entretelado. Pra as pregas ficarem bem definidas. Ó. Elas ficam bem definidas. Aí, você vai costurar essa prega, como eu ensinei no outro, anterior, até aqui, ó. Você costura ela, um pedacinho dela, pra ela não ficar abrindo aqui embaixo do seu busto, tá? Então, tem que dar uma leve costuradinha por dentro. Como eu já falei, tá? Cadê a palinha, gente? Tava aqui. Aí, aqui a palinha da frente, você vai fazer o... Aí, você corta, você arredonda, né? Você não vai deixar bico na tua pala. Aqui a pala. Palo ou cos, né? Esse aqui é mais um cos. Um cos largo, né? Você vai cortar ele uma vez, que é frente, né? E depois, o das costas, você vai fazer a mesma coisa. As costas é simples. Se você recuou dois, você tem que recuar dois aqui também. Se você recuou aqui... Como é que fala? É só pegar aqui e medir, né? O ombro. Se você recuou três, você recua aqui. Aí, as costas, você vai decidir. Se você quer decote V ou quer decote redondo. Se você recuou, você tem que recuar aqui também. Porque não dá pra você... Se você recuou, vamos supor, três. Aqui, você tem que recuar metade, um sentido. Porque, senão, ele vai ficar pra cima, né? O decote V. Aqui. Certo? Então, isso aqui elimina. Eu vou... As costas, eu vou até deixar assim. Né? Dois. Eu vou deixar aqui. E aqui, a pence, né? Nós vamos tirar aqui dois. É o... A pala nas costas também. As costas, você pode fazer sem pala. Mas, eu gosto sempre assim. Se você faz na frente, eu acho que fica feio você não fazer nas costas. Deixa a pence ali pra... De qualquer jeito, pra você ajustar. Essa aqui, você vai eliminar também. Do jeitinho que você eliminou nas costas. Eu tô achando que eu tô usando outro cós ali. Não sei. Aqui, eu coso nas costas. Tá parecendo outro esse aqui. Eu usei outra largura. Mas, eu vou pôr aqui esse mesmo, pra exemplificar. Também vai cortar isso aqui. Vai acertar. Pala, costas, né? Uma vez frente. E uma vez forro também. Uma vez, e uma vez forro. E frente. Ah, é o nosso pior que é tudo com F, né? Forro. Forro. Porque aí é costas. 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 Mas, depois, acerto onde não é. Frente. Né? Costas. Aí, as costas, você vai cortar uma vez, né? No tecido principal. E, uma vez no forro. Uma vez, não. Perdão. Duas. De um lado e do outro, que vai zíper nas costas. Que nós temos esse vestidinho aqui. Precisa. Aí, você escreve todas as informações. Você coloca, vamos pôr, né? Sempre que você vai fazer o caderno, você põe tecido. Você põe, vamos pôr, setim bucol. Entretela. Para corpo. E cos. Você tem que pôr aqui, entretela. Você pode pôr até metral, se for para você mesmo, né? Aí, você pode colocar assim. Faixa para drapear por cima, né? Aqui, se você quiser drapeado, ou quiser ele liso. Tudo isso, você tem que marcar, né? Aí, você põe aqui assim, ó. Você marca. Recuo. Ombro. Cava. Dois centímetros. Recuo. Ombro. Decote. Três centímetros. Para você lembrar, né? Você vai marcando tudo que você fez, né? Aí, você vai colocar tudo que você quer, tal, tal. Você vai ter que entretelar, tudo. Você vai com todas as informações, você coloca ali no teu caderno, para ficar tudo bonitinho. Completo. Aqui, a gente, né? Eu não coloquei, mas você coloca aqui, vou supor. Esse aqui também é um setinho bucol. Pode ser setinho italiano. Vou mudar aqui. Setinho italiano. Ou crepe, né? Crepe pasquale. Um crepe mais encorpadinho, né? Porque tem caimento, mas não é um tecido fininho demais. Não é tecido fininho, né? Você também vai ter que ter entretela. Para forro. E o forro, você vai ter que fazer um corpo da frente, né? Sem o drapeado. Aí, você pode até escrever aqui, ó. Forro. Frente. Com peces. Com peces, né? Porque por dentro, ele vai ter que ter peces, né? E não precisa ter prega no forro também, né? Por dentro, ele vai ter peces. Forro frente, né? E aqui também, ó. Forro frente, desse aqui é a mesma coisa. Você escreve aqui, ó. Porque não vai caber para eu pôr aqui. O forro da frente, você põe assim. Com peces. Ou recorte, né? Ou recorte princesa. Você marca tudo que você tem que marcar no seu caderno, tá? Então, vamos para o próximo. Esse vestidinho aqui, eu ia ensinar fato. Mas, eu acho que eu devia ensinar três, né? Pelo menos, vai ficar uma aula tamanho de um bonde, né? Vocês vão ficar cansados de ver isso aqui. Mas, vamos lá. Vamos ver esse vestido aqui, que ele é drapeado em cima e embaixo. Ele é igual esse aqui. A única diferença é que ele é mais... Ele é igual, ó. Você percebe que ele é igual? Só que esse daqui tem manga e esse, não. Esse daqui são menos pregas e esse daqui é mais pregas. Mas, o processo desse e desse é o mesmo, né? A criação é a mesma coisa. Você vai fazer, ó. Cultura, ilusão, cultura, ilusão. Eles não têm diferença, tá? Então, são vestidos parecidos, tá? A diferença tá que esse daqui, ele é feito de um chifonzinho por cima. Um tecido mais levinho, né? Estruturado com forro por dentro, né? Que não precisa ser estruturado, né? Ele pode ser, assim, por exemplo, franzido também por dentro. O forro de malha, né? Do corpo. Então, você vê, o que muda aqui é o detalhe do tecido e da forma como foi forrado. Então, isso determina o caimento desses dois vestidos. Porque ele é igual, né? A faixa, tudo igualzinho. Mas, vamos lá. Você vai fazer o mesmo processozinho, né? Aí, eu vou querer aqui... Aqui, eu não vou preciso mexer no ombro porque ele vai em manga. Então, eu não vou mexer no ombro. Aqui, ele tem um afastamento de mais ou menos 4 centímetros. Esse decote, ele vem aqui até a linha, né? Da cava. Não é nem do busto. Ele é um pouquinho mais acima. Até a linha da cava. Aí, aqui, ele tem um afastamento, né? Menor até do que esse, ó. Esse Tulle Illusion é até mais fechadinho. Então, eu posso pôr aqui, ó. De um e meio aqui pra ficar 3 centímetros no final. Então, eu posso pôr aqui menor, certo? Então, aí, aqui... Deixa eu tentar agilizar a aula. Porque, tá, senão, né? Nossa senhora, vocês não vão aguentar eu. Agora, aqui, eu vou... A pala é o mesmo processo, né? É pala larga, é embaixo do busto. Já ensinei vocês, no primeiro modelo, a como você até fazer a medida aqui pra você saber qual que é. E esse decote, ele vem até aqui. Essa ponta assim. Aí, ele vem aqui, ó. Ele faz uma curva aqui, assim, ó. Tá redondo, é uma curva, certo? Vou ter que transferir, tirar esse pedacinho aqui. E eu já vou... Dessa vez, eu acho que vou fazer diferente aqui. Eu já vou fazer isso aqui agora, né? Eu vou ter que fazer bastante linha aqui, né? Linha e aqui mais linhas. Então, o que que eu faço? Eu vou ter que abrir várias linhas aqui. Então, eu vou vir aqui assim. Aqui, né? Várias linhas. Mas eu vou abrindo assim, um pouquinho menor aqui, um pouquinho maior aqui. Isso aqui vai dar um monte de retalhinho. Mas quando é molde em tamanho real, não vai ficar com tanto retalhinho assim, certo? Então, primeira coisa. O molde tá aqui, se eu já cortar o decote. Cadê a tesoura? Eu, pra perder assim as coisas, né? Depois eu fico falando, né? Eu mesma bagunço ali as coisas, pois eu não lembro. Aqui, o cor. Aqui, vocês lembram que é só, né? Eu aqui tirar a minha pence da pala. Já vou tirar aqui. E aí vai secando essa cola. Aqui, pronto. A pala tá aqui. Aí, agora eu vou tirar. Eu vou ligar isso aqui até lá. Já vou colar a minha pence. E vou fazer já isso daqui aqui também. Vocês viram que pode fazer, né? Do outro anterior, eu fiz diferente, né? Colo aqui. Colo aqui. E vou colar. Tá vendo? Não tá pegando a cola. Então, tem que ser no durex. Só que eu vou pôr o durex aqui do avesso, pra não ficar comprometendo a minha frente. Tá cheio de durex aqui. Aqui. E eu já vou fechar isso aqui também. Fazer assim que o durex reforça aqui. Aqui também. Tem que ser bem coladinho, porque senão vai... Na hora que eu cortar... Já ficou aqui, ó. Certo? Ficou assim. Dei o formato. Agora, eu corto as linhas. Tá? Agora, tem que numerar, né? Porque é um monte de linha. Aqui tem mais uma linha aqui. Mais uma aqui. Que eu posso jogar. São todas... Nossa, é muita linha, muita linha, muita linha aqui. Esse vai dar trabalho. Tem que numerar, né? Se não, se numerar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Se não, depois nós vamos perder todas essas faixinhas aqui. Eu vou ir colando numa folha. Deixa eu pegar outra cor aqui. Tem que ser uma folha bem menor, né? Não precisa comprar essas folhas aqui pra ficar colorida. Poderia ser no branco também. Mas é que... Por causa do caderno, né? Ai, aqui vai dar um... Tá vendo? Já descolou aqui, ó. Esse aqui já é mais trabalhoso. Esse é mais trabalhoso. Trabalhoso, sim, né? Porque eu tô fazendo tudo em... Não tô gostando desse papel cor-de-rosa. Feio, assim, não. Mas é o que tem pra hoje. Então, eu venho aqui. Agora eu vou, né? Eu posso traçar aqui. Deixa eu ver aqui, assim. Em cima é sempre menos. O franzidinho é menos. Grapeado é sempre isso, gente. É você determinar e você transferir desse. Eu vou passar a durex assim. Porque se eu for colar um por um aqui, vai dar certo. Aí, aqui embaixo, você vai determinar quanto que você quer abrir entre um e outro. Eu aconselho um centímetro, né? Um centímetrozinho. Um centímetrozinho. Assim, né? Que são bem... É franzidinho, né? Aí, você pode dar pequenas preguinhas ou fazer franzidinho. Eu vou deixar assim. Agora eu vou colar. Aqui. Esse aqui é trabalhoso. Uma vez colado, eu venho aqui. Refazer o desenho no outro papel é mais fácil. Eu vou fazer isso aqui. Aqui, ó. Eu posso, ao invés de eu diminuir o decote, eu posso deixar e só acertar aqui. Ele já tá ajustado, né? Nós ajustamos aqui. E aqui, você vai ter que fazer aquele, né? Aquela coisinha. Vamos lá. Vamos juntando as pontinhas, ó. Juntando as pontinhas. Juntando aqui. Juntando a pontinha. Juntando a pontinha e cortando. Fiz isso aqui. Eu já tenho, né? O meu corpinho desse vestido aqui. Que ele... Pode ser que eu ia demorar mais fazendo ele, mas não demorei. Agora, eu ponho aqui. Aqui, a frente. Ah, e o fio? Como é que eu estabeleço o fio? O fio aqui, eu vou pegar em linha reta, né? Aqui. Seu fio. O fio, certo? O tecido. Então, aqui a minha frente. Ah, não vou nem escrever aqui, né? Já dá pra ver que é a frente, né? Mas você escreve aqui, ó. Frente, né? Uma, duas vezes, né? Porque o lado direito e o lado esquerdo. Duas vezes. Pronto. Tecido principal, né? Forro. Aí, você escreve aqui. O forro em malha. Com o mesmo franzido, a mesma forma. Forro em... Nem pra dar esse formato mais molinho no corpo, né? Em malha elanquinha. Ou cambraia de algodão bem fininha, né? Que é aquele tecido mais molinho. Ou, ou, ou... É... Alpaceda. Alpaceda é mais chique, né? Alpaceda é mais chique. Aí, a nossa palinha, eu já tinha até colado ela aqui, em algum lugar. Tá aqui. Aí, você vai escrever aqui, nesse aqui, por exemplo. Pala. Uma vez no forro. Porque aqui é dobra, tá? Dobra. Pala frente. Uma vez no forro. Uma vez no tecido. Entre telar. Telar. Né? Aí, você sabe que você vai drapear uma faixa por cima. Não precisa de eu escrever, nem dar onde tá aqui. Que você vai poder essa drapeada. É só você... Monta toda a sua... As costas, né? Nós temos a mesma coisa que é o princípio, né? Só eu fazer aqui. Eu posso fazer as costas sem pala. Desse aqui, eu vou fazer sem pala. Nós recuamos nada aqui, nós só recuamos aqui, certo? Então, é aquele mesmo princípio. Se eu recuo três aqui, aqui é um e meio. E refaço o meu decote. Né? Isso aqui, eu sei que eu vou eliminar. Aí, as costas, eu posso deixá-la inteira. Eu posso deixar a pala só na frente. Mas, eu não gosto muito disso, não. Ou você põe em tudo, né? Ou você... Eu acho que... Eu acho que não fica bonito. Só isso, né? Eu acho que não fica legal assim. Aí, eu vou pôr na frente. E as costas, eu vou fazer sem pala. Eu acho que... Ainda mais pra criar esse drapeado aqui. Eu acho que fica melhor assim. Costas. Aí, você vai escrevendo todas as informações da qual você precisa colocar, né? Então, se aqui, por exemplo, é costas, você vai fazer uma vez no tecido principal e uma vez no forro, né? Se você forra... É vestido de festa, gente. Não é um vestidozinho simples, né? E a pala. Colei? Ela tá assim, né? Vou colar a pala. Costas, né? A pala. Aí, você é a mesma coisa. Uma vez no forro. Uma vez no tecido. Uma vez na entretela. Né? E depois, a faixa, né? Aí, você pode até colocar aqui. Faixa, você põe assim. O dobro da largura. Então, vamos por... Vou escrever aqui, ó. Faixa para drapear na pala. Aí, você coloca assim. Dobro da largura da pala. Ou mais, né? Ou menos. Dobro da largura da pala. Certo? Pronto. Tá tudo aqui, mais ou menos, as informações que você precisa, tá? Então, você pode até aqui, assim, ó. Recuo. Do ombro. Decote. Quer dizer, por que que eu tô pondo decote? Porque é na linha do decote, não dá cava, né? De três centímetros. Pronto. Nós temos esse vestido aqui pronto. Deixa eu ver se falta algum. Agora, esse vestido aqui, né? Que ele tem o que que é de diferente no detalhe. Vou pôr ele no... Vou colocar ele aqui, que é um amarelinho. Que eu acho que vai ficar, né? Mais visivozinho. Ele é na cintura. Então, não tem faixa, não tem nada, né? Só que isso daqui, pra essas preguinhas aqui, elas não ficarem formando bolhas aqui, né? Embaixo do busto e ficar aquela coisa enfolada, ela foi costurada, como eu falei pra vocês, por dentro, né? Eu já explico aqui. Então, primeira coisa, nós temos que criar o transpasse. Que a diferença dele com os outros é o transpasse, né? Então, eu vou já aqui dar uma... Colar um retalhinho aqui na frente. Deixa eu pegar assim. Vou colar aqui, assim, pra gente criar o transpasse. Porque depois vocês me falem se papel colorido assim, se eu ficar fazendo desse jeito como eu tô fazendo, fica mais fácil pra vocês entenderem aí nos comentários. Porque eu tô fazendo assim porque eu acho que é um recurso que vai, né, ajudar melhor, tá? Então, ela é uma manga. Essa manga godê, ela foi presa em cima do ombro. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Ela foi costurada em cima do ombro, né? E pregada em volta da cava. Isso daqui seria melhor se ele tivesse ficado no ombro. Assim não ficou muito legal, não. Mas, né, é o modelo que eu achei que tinha transpasse. Eu não tava achando referência. Afastamento aqui do ombro foi uns quatro centímetros. Eu acho muito, tá? Porque fica caindo isso aqui. Se não tiver umas costas boas pra segurar isso, isso daqui fica caindo, né? Você vai usar o vestido e tá sempre caindo. Não acho legal. Aí, ele vem com transpasse. Se eu pegar aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, né? Ele vem com transpasse até a metade do outro lado. Ou seria até o rumo dessa pence. Tá vendo? Viu? Deu pra enxergar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó. E vou colocar isso daqui com a mesma medida. Daqui até o meio da pence. Até o meio da pence eu ponho pra cá. Aí, eu venho lá e faço isso aqui. Nós vamos ter que fazer aquele ajuste de decote. Porque senão, isso aqui vai, né? Aqui, eu posso subir um pouco. Por que que eu vou subir um pouco e criar uma curva aqui? Que é pra não ficar, sabe, aquilo sobrando? Eu já vou tirar uma sobrinha. Então, eu vou subir aqui dois centímetros, tá? Você sobe dois centímetros. Isso aqui, esses dois centímetros, ajuda a puxar o decote no centro da frente. E não ficar aquela coisa, sabe, caindo, né? Isso aqui já ajuda. Não resolve totalmente. Aliás, ajuda um pouco, tá? Mesmo assim, eu ainda vou fazer aqui. Deixa eu encontrar minhas pence. Porque é o mesmo processo. Gente, quando a gente fala em drapeado, é o mesmo processo. Eu vou seguir até aqui, assim, pro decote, né? E vou aqui eliminar um centímetro, um centímetro e meio. Depende. Se for muito busto, tem que ser mais, né? Que nós vamos eliminar. Essa aqui, essa pence, também nós vamos eliminar. E essa aqui, também nós vamos eliminar. Certo? Então, agora, eu vou desenhar quanto que eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete preguinhas, né? Então, eu vou simplesmente colocar de uma forma que ela fique mais no rumo do busto. Eu não vou pôr na lateral aqui. Porque aqui na lateral, você não tem volume de busto pra você, né? Mais até um pouquinho aqui da lei da pence, né? E eu vou cortar assim. Aqui, um. Aí, eu pego aqui, ó. Você pode ir determinando, né? Você fala assim, ah, você tá fazendo de qualquer jeito, não tá medindo. Um, dois, três. Não vai dar no meu aqui. Eu já explico. Aí, você pega. Então, vamos supor que você quer prega até aqui, né? Até, vou dispor um pouquinho além da pence, né? Você quer isso aqui de prega. Vou pôr esse tanto aqui. Aí, o que que você faz? Você pede média daqui até aqui e divide por quantos pedacinhos você quer? Um, dois, três, quatro, cinco. Você divide por cinco. Você tem a medida certa pra cada um desses, né? Entre um e outro aqui. Lá no ombro, né? O ombro nosso. Aqui é só você dividir o ombro aqui no meio. Porque isso daqui nós não vamos mudar o ombro, porque esse ombro, ele não tem um drapeado ali no ombro. O que tá franzindo ele ali é essa manga que eles jogaram ela aqui pra cima. Eu acredito, eu não vi o vestido nas costas, que esse godê aqui, ele é godê nas costas também. Eu acredito que ele é assim nas costas, ó. É o que eu tô acreditando pra ele ter esse caimento aqui, ó. Nas costas aqui, ó. Certo? Essa parte, né? Esse godê redondo aqui nas costas. Isso eu vou ensinar em outra aula, tá? Em outra aula eu ensino a fazer esses babados que tá muito na moda agora, aqueles compridos no braço. Eu vou ensinar. Talvez na semana que vem. Aí vocês escrevam aí. Ah, eu quero, eu quero aprender. Aí eu posso fazer o vídeo. Se não pedirem, eu não faço. Né? Não vou gravar aquilo que vocês não querem. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar as peças. Esse vai ser mais, né, chuchu, beleza aqui. Aí eu venho aqui. Aí eu venho aqui. Então, eu vou já cortar assim. Primeira coisa aqui. Eu vou ver se eu consigo colar, né? Porque eu não gosto muito de usar os duretes. Aí tem que coincidir a linha. Vai ficar aquele bico lá, um pouquinho, né? Esse dia limpezão. Eu vou dar um errado aqui. Fechei. Fica aí, Fim. Cola, cola, cola. O que que eu fiz? Eu tenho mania, gente. Eu sou... Tenho mania de economizar tudo. Tudo. Tudo eu quero economizar. Porque quem já passou dificuldade financeira, quem já passou... Foi bastante pobre, como eu fui. Então, assim, a gente economiza tudo. A gente sabe o valor que as coisas têm. Então, assim, eu compro cola, aquele tubão grande, e eu uso esses adoçantes, vidro de adoçante, porque eu sou diabética, então eu uso isso aqui, né? E eu coloco aqui dentro. Só que aí, aquela cola, ela vem bem grossinha. E eu ponho um pouco de água, pra ela ficar mais ralinha e economizar. Olha que coisa. Meu marido fala que isso daí, que eu fico... Que eu pareço que eu sou... Como ele fala? Que eu vivo na miséria. Porque eu... Tudo eu quero economizar. Por exemplo, quando eu vou lá na Máximos, eu... Assim, eles desperdiçam muito papel. Porque, assim, imprimiu aquela folha. Ah, não vai usar mais? Inteloto e joga folha. Gente, aquilo pra mim dói. Por quê? Porque eu gosto de aproveitar a parte das costas. Por exemplo, essa folha aqui, eu vou usar esse lado aqui. Então, assim, eu guardo tudo. Por exemplo, eu vou imprimir o molde que eu tô fazendo, os moldes prontos, né? Então, eu vou testar ele. Eu vou imprimir nessas folhas aqui. Aproveitar. Pra que que eu vou usar a folha branca? Então, isso daí, né? Eu acho que quem passou dificuldade, eu acho que pessoas que têm a minha idade, sabem como foi difícil, né? A época dos anos 70, anos 80. Ó, agora simplesmente, ó, fiz, fechei, formou o busto. Agora, eu, como é que vai ser eliminado? Quando eu falo, elimina a pence de busto e de cintura e transfere pros recortes. A melhor forma é essa aqui. Você fecha as pences, já deu aquele volume. Aí, na hora que você corta, já corta transferido, né? Já ficou transferido. Ali, eu não vou terminar, né? Tudo, tudo. Ó, ela vai ficar meio assim, né? Meio, como é que se diz? Como fechou lá. Já fiz a correção de decote. Os meus alunos do curso, eu ensino a fazer, na parte técnicas de ajustes, ou ajustes. Tá lá no curso, tanto de malha, quanto de tecido plano, eu ensino a fazer vários ajustes pra tirar papo de decote, de diversos tipos de decote. Decote frente, decote costa, decote profundo, decote raso, todo tipo. Ó, agora simplesmente tá assim, eu vou colar e vou determinar, né? O quanto que eu quero entre uma abertura e outra, certo? Eu posso determinar, né? Não preciso colar. Como eu falei pra vocês, você pode redesenhar em outro papel. Mas, eu vou fazer aqui, pro bem de vocês, né? Que se não, vocês não vão enxergar direito. E vou ficar... Eu tenho que deixar um espaço pra depois, né? Fazer aquela dobrinha. E o papel tá rabicó aqui. Até retalho, gente, olha. Retalhinho assim agora. Olha pra vocês verem. Né? É o cúmulo da miserança, como diz o meu marido. É... Mas eu sou assim. Meu pai era assim e eu sou assim. Fazer o quê? Entre um e o outro, você vai determinar o quanto que você quer de largura. Pode ser dois, 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 dois. Ou pode ser três, 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 três. Quanto mais, busto. Busto, se você tiver bastante busto, põe três, 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 três. Entre um e outro. Se tiver menos busto, dois, 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 tá? Aí, agora, é só colar. Tá aqui, agora, colado. Agora, vamos dar as nossas dobrinhas, né? Aqui, unindo esse pedacinho. Não precisa ser dobrado até lá em cima, não. Deixa que você faça a linha aqui, ó. A linha isso daqui, tá? 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 Fiz isso, ó. Alinhando ali, ó. Tá vendo que tá alinhando aqui? E agora, eu corto. Vou segurar aqui, assim. Alinhadinho. Agora, eu corto as rebarbinhas. E eu tenho a minha frente. Frente. Aí, eu posso aqui, é... Frente, é... Duas vezes, né? Agora, esse daí, pra você... Ele tem um forro estruturado, com certeza. Então, assim, o forro dele é o molde sem fazer essas alterações. Que você vai dar pence nele. Quer dizer, lógico, você vai fazer essa alteração aqui, né? Esse transpasso, porque tem que ter... Como eu fiz lá no anterior. Esqueci de falar na hora. E você vai... Deixa eu ver colando aqui. Falando. A nossa aula não acaba, né? E vocês ficam falando. Eita, fala demais. Teve uma mulher que desistiu do meu curso, porque disse que não aguentava ouvir eu falar. Que achava que eu... Ao invés de eu ser objetiva, explicar rápido, eu ficava contando história também, junto. Mas eu não sei, eu vou ficar aqui em silêncio. Não sei, ficar sem contar minhas historinhas. É aquela coisa, gente. A gente não agrada todo mundo. E personalidade é uma coisa assim, né? Então, as costas eu não preciso alterar. É só esse daqui. A única coisa que eu... Então, eu não vou pôr nem as costas aqui. Eu só escrevo aqui, por exemplo. Ó, tecido. Eu vou pôr aqui, ó. O forro. Você faz o forro com mais... O tecido mais estruturado. Pode ser albaceda. Pode ser bem bergue. O tecido de forro, gente. Aquele tecido de forro de blazer, etc. Mas o tecido mais assim. Que você vai ter... Ou você pode também estruturar esse forro. Aqui, você já quer assim. Ele não precisar entretelar o corpo, né? Mas é que ele tem que ser o parceiro bem bergue. Porque, senão açaia não fica com esse caimento leve, fluído, né? Então, você sabe que você vai ter que entretelar forro. Tanto costas quanto frente. Uma entretela de malha. Eu aconselho aqui uma entretela de malha ou uma bem fininha, né? O que mais que você vai fazer? Então, o forro vai ter pences, tudo direitinho e tal. Você vai fazer esse drapeado apenas na parte de fora. Ou, ou, você pode cortar isso aqui também no forro e também drapear o forro igual tá aqui. Você pode fazer as duas coisas, né? Como eu já falei no outro de estrutura, que também fica legal. Por quê? Porque isso daqui você vai costurar. Então, você sabe que você vai costurar, ó. Ela vem costurada até embaixo do busto, ó. Então, você vai terminar a serinha aí. Eu vou pôr aqui, ó. Costurar oito centímetros. Daqui até aqui, assim, ó. Do jeitinho que eu falei pra vocês como é costurado, né? Você costura por dentro, assim. Pra que ela prega, aqui fica assim e ele solta elas na linha do busto pra ela dar o formato do busto. Então, esse entretelar forro eu vou tirar aqui. Não vou pôr entretela, não. Eu vou fazer ele mais leve, porque eu acho que esse vestido, ele não tem essa entretela. Então, aqui, é frente duas vezes e forro. Forro duas vezes. Pra fazer ele já com o formato do forro também assim. Porque eu acredito que ele tenha aquilo que eu falei pra vocês. Que esse babado vá por trás mesmo. Porque eu tô vendo uma sombrinha dele embaixo do braço dela aqui, tá? Então, aí, depois você pode escrever. Que eu não escrevi aqui. A saia. A saia aqui, ó. A gente vê que é saia godê total. Então, tecido. Que tecido que você vai pôr, assim, né? É o forro. E esse tecido pode ser chifon, musseline, musseline ou crepe georgette. Aquele crepe, o crepe lavozina, o crepe... Ai, gente, eu esqueci o nome do crepe. É um crepe bem fininho, bem... Praticamente um chifon, né? Que tem... Crepe tem vários... Mesmo o fininho, você tem o georgette, o chifon, você tem o loheine. Vou escrever aqui loheine. Loheine. Certo? Então, aqui você já tem a construção do seu molde. Eu tô colocando só aqui do corpo. Não tô colocando de saia nem nada. Porque isso daí já é outra história, tá? Então, se vocês quiserem ensinar essas mangas, esses babados em volta. Que tá usando muito agora. Isso usou muito. Esse vestido é antigo. Essa foto não é de agora. E essa cor... Por que que eu peguei ele? Porque essa cor vai cair na última moda na próxima estação. Que é um salmão. Ele vai voltar o salmão. E eu adoro essa cor. Fica muito bem. Eu gosto em mim o salmão. Então, tchau, tchau pra vocês. Aí, fiquem com Deus. E os cursos que eu dou estão aqui também na... Na descrição do vídeo, né? Tem os cursos, aonde achar os meus livros. Eu já tenho 11 livros editados de modelagem e corte e costura também. De acabamento. E é só vocês darem uma olhadinha. Se vocês quiserem ver esse material que eu tenho, né? A venda, vocês dão uma olhadinha, tá? Nos links que estão aqui abaixo do vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.